Ora, os Espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os gêneros, que são a própria essência da vida terrena. Nós estamos no mês de setembro, e a série Espiritismo em Revista não poderia deixar de se juntar à campanha de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Estávamos meditando já há algum tempo sobre qual o artigo da Revista Espírita sobre a temática do suicídio nós escolheríamos, já que existem alguns artigos. E qual foi a nossa surpresa quando descobrimos que também no mês de setembro de 1858, Kardec escreveu um artigo dedicado a esse tema. Problemas morais. Suicídio por amor. Esse artigo pode também ser encontrado no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 5. Kardec relata que dois jovens namoravam já há alguns meses, aproximadamente sete ou oito meses, já estavam combinando as circunstâncias do casamento. E para fins de economia, diariamente, o jovem Luís, sapateiro, vinha almoçar e jantar na casa da sua noiva. Em um desses jantares, após uma discussão qualquer, uma discussão corriqueira, sobre alguma futilidade, nada demais. Os dois discutiram e o jovem rapaz chegou a sair da mesa, chateado. No dia seguinte, o jovem rapaz percebeu que havia exagerado na dose, que havia sido grosseiro, repensou a sua atitude e foi até a casa da sua noiva para pedir perdão, para desculpar-se. Não aceitando as desculpas do seu noivo, a jovem foi intransigente, pôs fim ao relacionamento. E aquele rapaz ficou inconsolável. Tentou de todas as formas pedir perdão, reatar o relacionamento. Passaram-se vários dias e ele voltou à casa da antiga noiva na tentativa de reaver a relação, de que ela o perdoassem, de que eles reatassem. Bateu a porta, chamou por ela, mas silêncio, ninguém atendeu e ninguém foi recebê-lo. Ele então gritou, adeus, adeus para sempre, trata de encontrar um marido que te ame mais do que eu. A moça, lá de dentro, chegou ainda a escutar um certo gemido, um estrondo, mas recusou-se a ir até a porta, enquanto acreditasse que ele ainda estava lá. Acontece que ele havia cometido suicídio, exatamente na porta da antiga noiva. E uma pessoa que passava pela rua, foi que viu que ele estava ali estendido. Então chamou os familiares, as pessoas da casa dela. E estava lá aquela cena triste, instalada. Kardec encontrou essa notícia num jornal da época, datado de 7 de abril. E ele nos diz assim no artigo. Aqui estão, assim, como as respostas que nos foram dadas pelo Espírito São Luís, na sessão da sociedade, no dia 10 de agosto de 1858. A moça, causadora involuntária da morte do amante, tem alguma responsabilidade por isso? Sim, porque não o amava. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Ela procurava uma ocasião para livrar-se dele, para desfazer o noivado. E assim fez, no começo da união, o que viria a fazer mais tarde. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que resultaram no suicídio do rapaz? Sim, exatamente. Mas, então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se houvesse provocado o suicídio consciente e voluntariamente. Resposta. É evidente. O suicídio do rapaz encontra desculpa no desvario que lhe acarretou a obstinação da antiga noiva? Sim, pois o suicídio, oriundo do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Observação. Dizendo que este suicídio é menos criminoso aos olhos de Deus, isso significa, evidentemente, que há criminalidade, embora em menor grau. A falta consiste na fraqueza que ele não soube vencer. Era, sem dúvida, uma prova a que sucumbiu. Ora, os Espíritos nos ensinam que o mérito consiste em lutar vitoriosamente contra as provas de todos os gêneros, que são a própria essência da vida terrena. Aqui nós gostaríamos de fazer um comentário. O fato de nós lermos que o suicida, que o ato do suicídio é um crime aos olhos de Deus, não nos dá o direito de nos fazer ou de nos colocar no lugar de juízes ou de deuses. E é isso que, às vezes, nós percebemos alguns companheiros fazerem. O suicida é alguém que necessita de muitas coisas, mas se tem uma coisa que ele não necessita, é do nosso julgamento. Nós não fazemos ideia do que se passa na mente e no coração de alguém que envereda por esse caminho. Nós desconhecemos a intensidade do seu sofrimento, a intensidade do seu desespero. É um fato que ele colherá, de imediato, os resultados da sua semeadura. Assim como existe a lei da gravidade, que a gente não questiona, que a gente não tem como se contrapor a ela, assim acontece com todas as leis de Deus, com a sua lei de justiça e também com a sua lei de amor, de misericórdia, de caridade. Então, se nós recebemos como concessão, como empréstimo de Deus, um corpo físico, um corpo espiritual, uma determinada quantidade de fluido vital, para animar a nossa matéria, uma espécie de carga, de bateria, para uma determinada temporada aqui na Terra, que foi planejada por nós, com o nosso consentimento, ainda que agora não nos recordemos. Se tudo isso nos foi concedido, por misericórdia de Deus, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, não será tão simples nos desvencilharmos da vida física através desse ato do suicídio. Nós não temos o poder de criar a vida, esse é o poder de Deus, nós somos co-criadores, Ele é o grande criador, assim também não teremos o poder de exterminar a vida. Então, quando alguém, num ato de desespero, de angústia, de dor, de sofrimento, ou até de loucura, envereda por esse caminho, acredita que vai exterminar a vida, na verdade ela está iludida, porque ela não vai exterminar a própria vida. Aí está a grande questão, e aí está o grande alerta, porque a pessoa que faz isso, ela não quer acabar com a vida, na verdade, ela quer acabar com a dor, ela quer exterminar o sofrimento. Só que isso não vai acontecer, porque ela ainda possui muito fluido vital, ela ainda possui um corpo físico repleto de fluido vital, de energia anímica, e esse colapso gerado pelo suicídio nas suas diversas formas, vai trazer muito sofrimento. A matéria externa, esse corpo externo, vai se degradar, e ela estará vinculada a ele, passando por esse processo de sofrimento, de acompanhar o reverberar do ato suicida, talvez por muito tempo. Então é muito sofrimento, talvez mais sofrimento do que ela acreditava passar antes. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Damaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, sabe com mais detalhes do que nós estamos falando, e da quantidade de sofrimento advinda desse ato. Mas sabe também que ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Porque mesmo nesses momentos de intenso sofrimento, existem irmãos abnegados, dedicando-se aos suicidas, como se dedicam a todos nós, com as nossas fragilidades, sejam elas quais forem. Então, ao invés de julgamentos, de ideias preconcebidas sobre o sofrimento do outro, ao qual não temos acesso, que façamos uma oração por essas pessoas, por esses irmãos. Porque nós não nos lembramos o que nós já fizemos, e nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer. Oremos, oremos sempre. E se você está passando por isso, por uma dor descomunal, se não encontra sentido na própria vida, peça ajuda. Peça ajuda a alguém. Ligue para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, entre em contato com um amigo, com um familiar, peça ajuda. Mas fique conosco, não desista. Dê mais uma oportunidade à vida. Eu te garanto que esse sofrimento enorme é passageiro. Vai passar. Vai melhorar.